Com a série Revestimentos que Inspiram, com os Moodyboards, a Florença Color Mix hoje traz o convidado, o arquiteto André Porsani. Querido, um prazer estar aqui na Florença Color Mix com você, com esta obra-prima. A gente pode dizer aqui que é uma arte. Imagina, Lelinha, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, obrigado a Color Mix pelo convite. E vamos discutir um pouquinho aqui do que... Algumas das minhas ideias, do que eu venho pensado nos meus projetos futuros. Espero poder agradá-los aí. É isso aí. Bom, gente, vamos aqui na semana passada, a gente falou um pouquinho do que é o Moodyboard. Essa palavra tão chique, tão requintada, que eu não consigo nem falar, André. Vamos lá, a gente trouxe um pouco, mas aí para o pessoal de casa que não acompanhou na semana passada. O Moodyboard é um mix de produtos. Fala um pouquinho para a gente. Eu interpreto o Moodyboard como elementos visuais que inspiram um projeto, nesse caso, de arquitetura. Então, a gente pode trabalhar de uma forma, tanto para moda, tanto para outros conceitos, mas são elementos visuais aí que compõem uma vontade, que compõem um desejo de um projeto. Então, uma inspiração, eu diria. Que legal! Bom, então vamos ver aqui qual é a sua inspiração. A gente vê que tem aqui vários produtos, produtos diferentes, cores diferentes. E à medida, então, que o André foi explicando para a gente, a gente vai entendendo melhor, né? Como é que é isso? Conta para a gente, por onde você começou? Qual que é o elemento número um? Como é que veio o dois? O que é para onde? Não, então, a linha começou da seguinte forma. Eu pensei numa inspiração para atender uma cozinha gourmet, uma varanda gourmet, uma área de piscina. Então, assim, a inspiração vem justamente de um quesito mais rústico, talvez de um quesito um pouco mais aconchegante, acolhedor, que traga um pouco de personalidade, usando aí elementos naturais, né? Elementos de segurança, que traz um requinte, uma tradição. Mas nós vamos conversando um pouquinho mais. Vou te dar um exemplo. Comecei principalmente pelo piso, né? Então, por ser uma área que vai determinar uma área molhada também, uma área de circulação, piscina. Então, assim, além da gente trazer todos os quesitos e os pontos da área decorativa, né, Lelinha? A gente tem que pensar sempre na segurança. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo foi esse, justamente de um porcelanato. Bom, eu posso desmontar um pouco? Deve, vamos desmontar. Tá tão lindo, mas vamos lá, só para a gente entender melhor. Porque na composição aqui, às vezes o pessoal de casa não entende. Aqui, gente, são vários revestimentos, um sobre o outro, que é para montar aqui essa arte linda. Mas, enfim, este revestimento que você está falando é esse piso aqui. É esse piso do fundo, isso nesse grande formato. Então, ele traz uma textura que consegue ficar para a área externa, para a área de piscina e aí remete à segurança, né? Tem essa questão desse concreto, desse cimento que está em alta, mas traz aí esse, vamos dizer, esse aconchego mais seguro para quem está usando a piscina, fazendo aquele churrasco ao mesmo tempo. Que legal. Quer dizer que, então, aqui você partiu do piso. Sim. É um tom de concreto? É, eu particularmente, é um tom de concreto, como se fosse um concreto desenformado, né? Que a gente fala. Então, como se eu fizesse aquele contrapiso com forma de madeira, arrancasse e aí fica esse, tem todo esse tom, tem toda essa textura. Que legal, lindo. Bom, vamos lá, então. E aí, resolveu o piso. Isso, aí, partindo disso, eu quis trabalhar com tons terrosos, né? Justamente para compor com a área de piscina e com o paisagismo. E aí, o que eu pensei? Eu falei, vou trabalhar com esse porcelanato mais liso. Então, vamos colocar aqui, ó, vou colocando aqui, até vou colocar para cá, nós vamos... Vamos usar a área da Color Mix. Isso, aqui, ó. Floresta Color Mix tem espaço de revestimento, tem um monte de coisa. Bom, então, esse porcelanato... Ai, que lindo! É um tom de... É um tom de fende, mais escuro, para a gente compor as bancadas. Então, estou fazendo as bancadas inteiras de porcelanato, né, gente? Imaginando esse ambiente gourmet, tá? Para contrapor com isso. Eu estou utilizando ladrilho, dessa série incrível que eu amo, da Color Mix, que é a 1900. Traz esse tom terracota, liso. Então, a gente pode pensar aí, justamente nessa... Composição. Gente, que coisa linda! Não, olha isso! Só para eu entender aqui, que eu já estou montando aqui, igual o livro que você vai lendo e vai imaginando, sonhando, eu estou imaginando aqui na minha cabeça. Então, assim, a área livre, gourmet, piscina, seja o que for, ou esse concreto. Aí vem com esse fende nas bancadas. Sim. E esse aqui, iria onde? Eu estou colocando no frontão das bancadas. Por quê? Porque penso que o imobiliário talvez venha numa questão de madeira. Ai, que lindo que está ficando! Então, a gente traz esse aconchego, né? Cada dia mais. Uma iluminação mais baixa. Entendi. Um pouco mais amarelado. Bom, então aqui você já montou um mix aqui do concreto, do fende. Esse aqui é um marrom, uma cerâmica, um camel? Isso, acredito eu. Acredito eu nesse tom um pouco mais... Um fende um pouco mais escuro, não é um concreto, não é um marrom. Então traz essa... Eu adoro... Tem umas palavras, enquanto eles inventam pra cor, que quando sabem denominar, aí inventam. Adoro a turma. É um camel. É um camel, um camel, sei lá. Enfim, muito legal, muito bacana. Bom, vamos lá. Vamos lá. Eu já estou montando o ambiente na minha cabeça. Bom, vamos falar da piscina, então. A piscina, particularmente, como eu falei no começo, que a gente está trabalhando com elementos naturais, eu quis usar a tradicionalíssima na arquitetura, pedra e jal. Não tem como, né? Fica com aquela piscina maravilhosa. Então, pra trazer justamente esse contraste de cores. Gente, eu vou falar um pouquinho, eu desculpe, eu vou te interromper, mas pra quem não conhece, né, vamos... Isso aqui é um sonho dourado daquela piscina maravilhosa. Porque, assim, a piscina é uma coisa muito bacana. Eu acho que aqui em Ribeirão Preto e em toda a nossa região, a piscina é algo, assim, super usado. Todo mundo quer ter a piscina, independente do tamanho da casa, do terreno. Às vezes até diminuir a casa pra poder ter piscina, né? Sim, sim. E... Como é que chama esse material? Ejal. 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 É aqui da Color Mix. Da Florença Color Mix, um produto Color Mix. Essa pedra e jal, ela deixa a piscina linda, né? Ela deixa a piscina linda, ela deixa a piscina com um tom esverdeado, ela deixa a piscina super diferente. Então, assim, pra quem busca mesmo um projeto extremamente personalizado, tá aqui uma ótima opção. Aí, ó. Piscina de televisão, piscina de revista, gente. Maravilhosa. Bom, vamos lá, então, já vi que a gente tem, assim, um piso lindo, a piscina dos sonhos aqui, que realmente você vê que vai compondo. Aí, na composição total do ambiente, eu pensei, talvez, uma parede, um detalhe, principalmente na área de estar. Então, na área, nós vamos ter a mesa, nós vamos ter alguns sofazinhos, aquela área a gente faz um painel ripado. Então, é um revestimento também propício pra área externa. Vamos pegar. Isso aqui, é, deixa eu pegar. Isso aqui é revestimento, ó. É revestimento. Ah, a Color Mix transforma a gente em sonhadões. Gente, parece um... Vamos colocar aqui, André, um em cima do outro. Gente, parece uma madeira. É revestimento. E você pode pôr assim, ou... Ou na vertical. Ou na vertical. Isso, exatamente. Gente, vocês não estão entendendo que isso aqui é um revestimento. Que bacana. Lindo. Fácil de instalação. Olha que legal aqui. Durabilidade incrível. Como é que instala isso aqui, será? Direto na parede. Cola de contato. Cola de... Ah, não, gente. Morre. Põe uma cola e vem aqui assim, vem aqui e prega. Ó. Vem aqui. Viu? Gente, dá até pra fazer. Faça você mesmo. Muito incrível, não é? Muito incrível. Ai, gente, tô amando essa casa. Piscina maravilhosa, esses tons. E esse aqui vai numa parede. Vou fazer uma única parede, principalmente ali pra compor, lógico, com os móveis de madeira, uma mesa bacana, talvez uma mesa de tora rústica, de madeira. Hum, lindo, gente. Que quique demais. Aqui tem umas folhas verdes, eu imaginei um paisagismo, aqui muita planta. Incrível. Sim. Muito lindo. Muito legal. Bom, vamos lá. Tem mais algo que vai compor? Tá acabando. Tem bastante. Não, porque tá lindo já, né? Tá lindo. Bom, pra área de piscina, então, eu pensei em utilizar revestimento em tijolinho, que imita, né? Também elemento natural. Então, pra compor aí com a questão da piscina, da pedra e jal, junto com o paisagismo, então a gente, vamos pensar assim, né? Olha que lindo. Vem trabalhando com essa... Que legal, você coloca o verde e a gente... Com essa composição. É, e você põe o verde e a gente entende. Gente, olha isso. Isso aqui é outra coisa muito legal, porque, gente, olha isso aqui. Parece um tijolo, mas não é. Parece. Olha que legal. E você escolheu um tom que ele, assim, ele tem um... Um queimado, né? Queimado. Isso, é um tom mais, vamos dizer assim, envelhecido, um pouco mais gasto. Gente, maravilhoso. E aí, na hora que você compõe no seu mood board... Sim. Hum, chique. Na hora que você compõe o seu mood board, você coloca aqui planta que propõe o paisagismo. E eu fiquei curiosa aqui. Sim, são elementos... A proposta que a Color Mix trouxe pra nós é criar justamente vários conceitos. Então, pensando não só no revestimento, e a gente imaginando aí também texturas, cores, texturas, cores, 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 cores... Então, seria um tecido um pouco mais tramado, que a gente poderia usar pra almofada... Olha isso. Né? E um tecido um pouco mais, tem um veludo um pouco mais trabalhado, um tom de verde. Aqui, poderia utilizar azul, cinza, lum trials. Ah, eu não, eu amei esse aqui. Gente, imagina... Eu não sei se de casa você está conseguindo ver, gente, mas olha esses tons terrosos, com verde, com paisagismo. Essa trama no cinza. Parabéns, André. Obrigado. Maravilhoso. Eu, assim, te confesso que eu, na minha cabeça, eu montei o ambiente. É, aí, assim, na minha cabeça, a coroação disso tudo é trazer um pouquinho da tradição. Não picamos por aqui, tem mais. Tem mais, que é o último deles, que eu usaria na rodabanca do projeto, ali atrás da pia, onde fica a churrasqueira, onde vai ficar o cooktop, etc. Trazer um pouquinho da tradição, trazer um pouquinho desse contraste, para finalizar, com esse ladrilho também incrível. Lindo. Remetendo, né, a azulejaria portuguesa. Eu amei, mas eu vou te perguntar aqui, porque a gente pensa, gente, como é que ele pensou nisso, né? E eu quero ver se eu consigo tirar de você, como é que você pensou nisso. Como é que você pensou num revestimento desse, que vai para um tom de azul, né, tons pastéis, para mesclar com esse marrom, com essa madeira, com esse verde? Bom, Lelinha, particularmente, quando eu comecei a montar o Moody, eu falei assim, gente, está faltando uma potência. Sabe assim, quando a gente pega, fala assim, está bacana, está legal, mas falta um elemento que talvez contraste tudo isso, que talvez traga essa dúvida, traga esse porquê. E aí, justamente, foi a ideia do ladrilho português, né? Que veio, além, lógico, da tradição, como já falei inúmeras vezes, mas o contraste de cor, do azul com o verde, com a piscina, e falei, ah, por que não? Que lindo, maravilhoso! A gente fica tentando entender como é que eles pensam assim, né? E a gente tenta roubar isso. Agora, muito legal, quer dizer que é possível, pode, deve, de repente, assim, trazer um revestimento que impacta, o azul, quer dizer, você está toda ali naquela linha, de repente você traz uma coisa assim. Ah, eu acredito que sim. Às vezes tem projetos e projetos, mas precisa sempre de um elemento ou que se destaque ou que cause aquela dúvida, mas se o proprietário, o cliente, confia no arquiteto, aí o caminho costuma dar certo. É, eu acho. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, da gente, inclusive, trazer aí pra vocês, na hora que você contrata um profissional, é importante você deixar que as coisas aconteçam, né, André? Porque você veja, existe uma lógica, e de repente, se o cliente começa a mudar muito, não, não quero essa cor, não, muda, quer dizer, desmancha todo aquele conceito. Sim, sim, sem dúvida. Todos os elementos funcionam juntos, se falta um, aí vai ficar aquela sensação, mas e se eu tivesse colocado tal coisa? Que legal, é. E me diz uma coisa, toda vez que você vai pra um projeto, que você vai elaborar um projeto, você faz este body... Body... Moodboard. Moodboard, oh meu Deus do céu, tá difícil. Este moodboard, sempre, isso faz parte? É o passo inicial de qualquer projeto, seja ele um banheiro, seja ele uma varanda gourmet, seja ele a construção de uma casa, seja ele uma reforma de um apartamento. Então, é sempre esse princípio. Hoje nós estamos falando de uma loja de revestimento, mas aqui poderia ter envolvido tinta, poderia ter envolvido outros elementos, como tecidos, cortinas, e aí, enfim, mobiliários. É isso aí, que bacana. E a gente hoje na Florença Color Mix, que tem tudo a ver com o moodboard, com o tema, até porque a gente não fala só de pisos e de revestimentos com funcionalidade, mas a gente fala também de decoração. Hoje, o revestimento, ele tem muito essa coisa da decoração, de decorar, de, enfim, enfeitar, trazer um que pro ambiente, né? Sim, exatamente isso. E ele tá fazendo parte, né? Então, não tem como passar mais despercebido. Então, tudo é pensado em conjunto, desde a elaboração do espaço, claro, até o posicionamento do mobiliário, até a colocação do revestimento, até a colocação das peças decorativas. Então, é todo um conjunto. Quando tudo isso, todas essas peças se encaixam, é cliente satisfeito, é arquiteto satisfeito. É isso mesmo. E a gente nota aqui, nesse moodboard, por exemplo, na hora que a gente fala, por exemplo, desse piso, na hora que a gente fala da piscina, lógico, a gente tá falando de revestimentos lindos, bonitos, mas ele tem aquela questão assim, precisamos de algo pra revestir a piscina, precisamos de algo pra vestir, revestir o piso. Mas quando a gente fala desse produto aqui, a gente tá falando de decoração, não tá? Então, além de decoração, vamos brincar um pouquinho, nós estamos falando de ego, talvez, vontade, desejo. Então, às vezes, na decoração, falta aquele elemento, falta aquele estilo, e aí, esse elemento, por exemplo, esse revestimento ripado, traz isso. Vai trazer aquele aconchego, vai trazer aquela ideia, vai te fazer pensar na iluminação junto, então, assim, vai conversar. E ele cria, André, a sensação de madeira, como se tivesse uma madeira ripada ali? Sim, exatamente. Depois de instalação, porque a gente tá com uma peça só na mão, né? Não sei se vocês aí de casa vão conseguir ver, mas até os veios da madeira a gente consegue, tá vendo? É, tem mesmo. Ela é um revestimento todo marcado, vamos dizer assim. Muito bom, muito legal, fiquei muito contente, acho que você aí de casa ficou, muitas ideias. Eu montei aqui o seu ambiente, a piscina maravilhosa, tá tudo pronto aqui na cabeça. Que ótimo, fico feliz. Muito, muito parabéns, não só aí pela sua criatividade, mas pelo trabalho que você desenvolve. O André traz um trabalho maravilhoso. E hoje você aí abrilhantou o nosso decora com muitas dicas. Eu que agradeço, agradeço pelo espaço, agradeço a Florença Color Mix pela oportunidade. Espero que eu tenha conseguido exemplificar pra vocês um pouquinho do meu trabalho. Tô em ter a disposição, Lelinha, foi um prazer. Obrigada, André, o prazer foi meu. E é o nosso decore levando pra você tudo do universo da decoração. Florença Color Mix, revestimentos que inspiram com a série Revestimentos que Inspiram. Semana que vem a gente tem mais novidade aí pra você. Outros, mood board. Meu Deus, tá difícil falar, hein? Mas tá fácil mostrar, mostrar tanta coisa bacana aí pra vocês. A gente continua aí com o nosso decore. E se você quer ver algum detalhe desta matéria, é lá no nosso canal do YouTube, Lelinha Gentil. Esta matéria estará postada lá. Mais que isso, todos os domingos, às 11 horas da manhã, o programa Lelinha Gentil, na íntegra, no nosso canal do YouTube. Todas as nossas matérias, todos os nossos conteúdos, pra você. É o nosso decore no programa Lelinha Gentil. Tchau. 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 Tchau.